Olá, meus amigos! Hoje eu vou falar sobre os sintomas da retocolitocerativa. Aqui no canal tem vídeo sobre retocolitocerativa, doença de Crohn e vários outros temas. Então, se inscreve, curte o vídeo e participa aqui comigo. Então, vamos lá. Retocolitocerativa é uma doença inflamatória intestinal, ou seja, tem inflamação no intestino e é isso que vai causar os sintomas. A doença, ela acomete de forma contínua, começando no reto de forma contínua pelo intestino grosso. Ela pode acometer só o reto, todo o intestino grosso ou qualquer variação entre esses dois extremos. A doença que acomete só o reto, em geral, vai ter sintomas mais leves do que aquela doença que acomete todo o intestino grosso. Normalmente, a doença vai se manifestar como? Como tem inflamação no reto, normalmente vai produzir secreção, a presença de muco. A mucosa também fica mais frágil, ou seja, ela fica friável, mais suscetível a machucar. Então, com a passagem das fezes, pode acontecer traumas ali que vão gerar sangramento. Então, os sintomas mais comuns são a presença de secreção nas fezes, sangramento e também as diarreias. Por quê? Aquela mucosa inflamada perde líquido, o trânsito fica mais acelerado e isso causa diarreia. Como eu falei, o paciente que tem um acometimento extenso do intestino tem uma tendência a ter mais sintomas. Por quê? Tem mais mucosa, tem menos superfície para absorção e aí vai ter mais diarreia, mais sangramento. Já aquela pessoa que tem um acometimento discreto ali da região do reto, a tendência é que tenha poucos sintomas. Além disso, a pessoa que tem um acometimento extenso do intestino, ela costuma ter quadros, por exemplo, de febre, dor abdominal, perda de peso, que são sintomas de que está tendo uma inflamação no organismo. Então, a pessoa que tem um acometimento mais extenso, ela tem mais repercussão dessa inflamação. Agora, eu já atendi vários pacientes que têm doença inflamatória e eles têm, na verdade, constipação. Ou já pesquisaram e falaram, não tem nada daqueles sintomas que as pessoas falam. É porque os sintomas são muito variáveis, varia demais de uma pessoa para outra. Às vezes, uma pessoa tem diarreia e a outra não tem, tem até constipação. Mas quando a gente examina a região, tem uma inflamação e precisa ser tratada. Por quê? A doença ativa aumenta a longo prazo o risco de câncer. Então, a gente deve tratar. Além dessas manifestações também que eu falei, que a gente vai atender no consultório médico, o paciente com doença inflamatória e com reto colídeo ser ativa pode manifestar num quadro grave, chamado de megacolon tóxico. Seria uma manifestação em que o intestino tem um acometimento, que tem necrose, pode ter perfuração. É muito grave. Nesse caso, o paciente vai ser, muitas vezes, atendido num pronto-socorro. A manifestação disso, o que é? Normalmente, dor abdominal, mas também aqueles sintomas sistêmicos. Você vê que a pessoa está mal, fica taquicárdica, sudorética. Aquela pessoa que tem um aspecto doente, um comprometimento do estado geral. Ela pode ter febre, prostração. Então, esse tipo de caso, quando a pessoa tem uma manifestação assim, é muito importante que a pessoa procure pronto-atendimento. Isso pode ser uma manifestação a longo prazo da doença, em qualquer momento, mas também pode ser a primeira manifestação da doença. Então, a doença pode se manifestar de formas mais leves, com diarreias, com algum comprometimento do estado geral, mas pode se manifestar também de forma grave, necessitando de atendimento de urgência e muitas vezes até de cirurgia. A retocolite serativa é uma doença que, a princípio, não tem cura e que a gente vai operar a retirada do intestino grosso naqueles casos que a doença está tendo uma evolução muito ruim. Como eu falei, nesses casos de megacolon tóxico, mas também naqueles casos que não se controlam os sintomas com as medicações ou naqueles casos que está tendo transformação para câncer no intestino ou que já tem um câncer, aí nesse caso é indicado a cirurgia. É claro, é uma cirurgia extensa, não é uma solução para todos os problemas, mas sim uma solução para aquele caso que está tendo uma evolução ruim. Espero que o vídeo sobre os sintomas da retocolite serativa tenha ajudado, se ajudou, lembra de curtir, se inscreve aqui no canal e visita meu site que lá tem muito conteúdo sobre isso também. Um grande abraço e vejo vocês logo, logo. Legenda Adriana Zanotto